Fala galera, aqui é o Tito com mais um vídeo no canal pra vocês e neste vídeo eu vou trazer a melhor de dois dos eSports pro PC baratinho. O que isso significa? Nesse vídeo nós vamos conferir o PC baratinho no canal, que é um PC que está girando na casa de R$ 2.000. Tem vídeo dele já, vídeo um pouquinho antigo já, mas tá aqui no card em cima, dá aquela clicadinha pra dar uma conferida. Porém, a única coisa que vai mudar daquele vídeo pra cá é que nós vamos estar utilizando o Ryzen 3400G pra essa jornada. E por que melhor de dois? Nesse vídeo você vai acompanhar três jogos, vamos ali pro tiro, porrada e bomba, né? Vamos começar com Rainbow Six, depois CSGO e por fim PUBG nesse teste então pra gente ver o desempenho do PC baratinho rodando por aqui. Antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a PU, sobre essa PU e a PUs enfim da AMD no momento. Essa aqui é a sucessora direta da PU 2400G. Por mais que ela comece com 3, a parte de CPU dela é de segunda geração da AMD, ou seja, 12 nanômetros. O que que isso muda pra 2400G que era de primeira geração? Muda que essa aqui suporta memórias de frequência um pouquinho mais altas, né? Pelo menos a maioria tende a suportar 3600MHz na memória, né? Até dois pentes de 8GB ali com tranquilidade, 3600MHz. O que ajuda diretamente no FPS em jogos. Por quê? Nós estamos falando de APU. Tem ali o chip dentro disso aqui, tem o chip de processador e tem o chip de placa de vídeo que infelizmente ainda é Vega. A AMD já tá com a Navi, ela descontinua a Vega ali pra parte de placa de vídeo pra jogo, tá com a Navi. E espero que no futuro eles tirem a Vega e comecem a utilizar a Navi nas APUs, mas enfim, papo pra outro assunto, pra outro vídeo aí no futuro. Então voltando à questão. Por ser uma APU, ela usa a memória do seu computador, ou seja, vai usar a sua memória RAM. Quanto mais rápida for a sua RAM, melhor ali você vai ter uma taxa de FPS, melhor desempenho em jogos, tá? Pra esse teste em específico, eu pretendo fazer em 2.6666, né? Enfim, até falei uns 6 a mais. Pra que vocês possam conferir o desempenho na memória, que seria teoricamente o maior custo-benefício que a gente tem hoje. Porque pente de 8GB de 2.6666, a gente consegue encontrar aí por 180, 190 reais com uma certa facilidade na internet. Então vai ser ali 16GB dessa memória, 2.666. Vai ter ali, enfim, o restante do PC baratinho inteiro, que você pode conferir clicando no card do PC baratinho, né? Igual eu falei pra vocês um tempo atrás. E aí vamos lá ver o desempenho. Nesses 3 jogos e pro outro vídeo, né? Pra gente fechar essa melhor de 2, vai ser ali o Fortnite, o LoL e também o Dota. Então vão ser mais 3 jogos no segundo vídeo que eu vou testar mais ou menos utilizando a mesma metodologia pra vocês. Bora pros testes então. Vamos lá então, primeiro joguinho aqui. Rainbow Six, preset no baixo. Resolução, Full HD. Tá bom? Esses vão ser os testes. Vou rodar aqui o Bench primeiro no baixo e depois um acima, né? Que seria um tapa acima, que seria no médio pra gente ver. Vamos lá. Análise de hardware. A gente tem as informações aqui no canto superior esquerdo, ó. A placa de vídeo nesse momento está, a PUzinha, né? Tá em 1400 MHz. Você pode fazer um overclock até 1600, sem dificuldades. Bem como o 3400G, tá lá girando na casa de 3850, 3875, né? E você pode também fazer overclock pra 4.0 em todos os núcleos aí, sem dificuldades. É um CPU que pra fazer esse overclock básico, ele é bem elástico. Então a gente tá acompanhando agora o teste fixo por aqui, mas fica essa dica. Se você tem experiência pra fazer overclock, pode vir aí a tentar brincar. Deixar o CPU 4.0 e a placa de vídeo em 1600, porque ali é mamão com açúcar. Bem tranquilo. Teste aqui que já tá acabando. Beleza, então. Geral, vamos falar da média. A média geral é 83.5 FPS, né? N77, 76, 8189. Então, pra Full HD no low, 3400G já te permite jogar Rainbow Six numa boa, praticamente sempre acima de 60 FPS. Vou colocar um tapinha acima aqui no médio e vamos aqui pra análise de novo, né? Que seria o benchmark fixo do jogo. Eu acho muito bacana quando tem benchmark fixo. Ainda mais no caso desse jogo que eu não tenho tanta experiência pra jogar. A gente consegue ter esse parâmetro. Me parece que no médio não vai, hein? Nessa situação não vai. Pelo menos com a memória RAM do computador é 2666. Olha lá, já caiu de 60. APU em 1400 MHz. Eu não digo a CPU, a gente tá vendo a CPU sobrando ali 38%, 34, 45. Então, sobra um pouquinho de processadores. Tá faltando realmente desempenho gráfico pra rodar no médio acima de 60. 62, 64, 65. Quedas de 60 realmente podem ser complicadas. Isso eu tô falando, né? Pro pessoal que tem monitor de 60. Quem tem monitor de 75, infelizmente vai ter esse problema aí também, né? Tem que jogar no baixo. Tentar deixar lado a lado pra vocês aí o resultado no baixo e o resultado no médio. Mas teve sim quedas pra 50. A média aqui de 56, 58. Mas no geral 64. Mas teve quedas de 60. Então, realmente, no médio é um pouquinho demais aí pra APU nessas condições que ela está. Tá, vamos então agora pro CSGO. Pro CSGO em específico, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês o desempenho num servidorzinho de retake com 9 players. Que seria mais ou menos o mesmo FPS que você teria caso jogasse um MM, um competitivo. Pra não entrar no competitivo e depois ter que quitar e tomar ban. Eu vou entrar ali então num servidor aí de retake. Deixa eu só ficar off aqui na Steam. Dust 2, 8 barra 9 pessoas. Colocamos aí o Afterburner na tela. E vamos dar uma olhadinha nesse FPS aí, hein, pessoal. Bom, aqui a gente tá na tela do SPEC. Lembrando, é claro, que a qualidade gráfica eu sempre vou testar Full HD aqui, no caso, no Low, tá? Deixando sempre renderização multinuclear ativada. Vai tudo desligado. E no Low, mais baixo possível. 20 FPS agora, 120. Olha que a gente tá de SPEC. Vamos ver no jogo. Olha que interessante, hein. FPS até está bonzinho, não está ruim. É que eu tô com a configuração padrão do jogo, não tô com a minha SPEC. Nossa. 17 em 2 acertos. Mais uma rodadinha aí pra que vocês possam acompanhar. Mas o desempenho, então, seria mais ou menos esse aí num competitivo. Acho que a FPS até é um pouco baixo, mas dá pra jogar. Pra quem tem 60 e 75 Hz, vai numa boa. Nossa, tinha mais um tapete. E o cara matou, hein. GZzinho aí é bão. O cara é bão. Vou cravar esse tapete. E aí, freguesia. Vai vir mais um? Outra vez veio dois caras aqui. Não tenho a confiança de dar as costas, hein. Bom. Tem mercado. Tem ele. Mas é isso, hein. Esse foi o desempenho no CSGO. É o que você teria jogando competitivo. O matchmaking, enfim. Esse é o desempenho que você teria jogando o CSGOzinho nessas toções. Vamos lá, então. Terceiro joguinho aqui do vídeo. PUBG. PUBG normal, tá? Não é o Lite. Resolução Full HD, preset muito baixo. Tudo ali no muito baixo. A questão com PUBG, que é um pouco complicado de testar, é o seguinte. Tem muitos mapas. São ali quatro mapas, né. Erangel, Sanhok, Vikendi, Miramar. E quando cai Vikendi, o parâmetro que a gente tem é errado, né. Enfim, cada mapa tem FPS diferente. Vikendi é o mais pesadão. Miramar, mais ou menos. Erangel, mais ou menos. Sanhok tende a ser um pouquinho mais leve. Então a gente vai ficar limitado por isso aí. Olha só, caiu uma Miramar aqui agora. Mas já estamos vendo que, realmente, o HD não está dando. Casa de 45 FPS. Pra você ter um início de experiência boa em jogo de tiro, tem que ser pelo menos 60 FPS sem quedas, né. Então eu já vou parar e já vou dar uma olhada aqui no seguinte. Vamos tentar mudar essa resolução. Colocar aqui 1600x900. Muitas pessoas têm um monitor com essa resolução, né. 1600x900, ainda não dá, pessoal. Ainda não dá. Vamos testar, então, 1280x720. Que seria a mesma coisa que um 366, 768 também em termos de desempenho, tá. Muitas pessoas têm monitor um 366, 768, mas não 1280x720. Então nós temos aí essa situação. 1280x720. Eu vou dar uma queda aqui em qualquer lugar. Só pra gente ver FPS mínimo. O uso de CPU não está tão alto, a placa de vídeo praticamente sempre topada. Mas o PUBG realmente, ó, vai ser 1280x720 ou um 366, 768. Tá tendo até uma queda maior agora. Isso é quando rola a queda. Nossa. Bom que o Windows ajuda bastante a gente, né. Vamos ver se ele sai essa mensagem. Eu só tenho que minimizar tudo. Apertar e ignorar, senão ele não vai sair, né. Ele não quer sair. Ele quer estragar aqui o nosso vídeo. Pronto, estamos de volta. Então, 1280x720. 60 FPS. Estamos jogando aí a 60 FPS. E novamente dizendo, isso aqui seria o FPS que você teria também em um 366x768. Vocês não verem também o FPS que Babylon 1. Deixem-se. Este é o FPS que fragrantia e você teria também, né. E esses é o FPS que os procuro os meus nem planejam seede 막. Existe aqui? Então, essas acciondos que elas院. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vocês acharam que ia ficar por isso mesmo? Não vai não, hein? Não gostei do desempenho no PUBG. Será que existe alguma coisa que a gente possa fazer para dar uma melhorada sem gastar dinheiro? Vamos fazer o seguinte. Vamos ali tentar fazer um overclock na GPU para 1600 MHz. É 200 MHz a mais, é bem pouco. Vamos também fazer overclock para o processador de 4 GHz. Vou mostrar tudo isso aqui nesse vídeo, tá? Vou capturar a tela da BIOS. E por fim, pessoal, eu vou ali dar uma aloprada. Eu vou mostrar com memórias de 3600 MHz. Atualmente, se você compra 2 de 8, você gasta uns 380 reais. 2,666, né? Se você comprar 2 de 8 de 3,600, você gastaria uns 700 reais só nas memórias. É uma graninha a mais. Mas quanto de desempenho será que traz na GPU? Vocês têm essa curiosidade? Vamos tirar isso aí a limpo agora. As memórias que eu vou utilizar são essas aqui. São bem mesmo aquelas memórias que a gente encontra na internet, até com uma certa facilidade. Só que essas memórias aqui, elas são um pouquinho mais agressivas. Eu, para ser sincero, eu não sei ainda se vai subir no 3400G. Se fosse CPU ali de terceira geração, realmente, 7 nanômetros, ela ia subir numa boa. Porque, olha só, 16, 19, 19, 39. Se não subir, aí eu vou colocar uma outra memória um pouco mais frouxa para que ela consiga subir. Tipo aquelas que a gente sabe que sobe 18, 22, 22, 42. O pessoal que está um pouquinho mais ligado nisso aí deve saber do que eu estou falando. Então, vamos lá. Vou fazer o overclock, vou trocar as memórias e a gente vê se vai funcionar ou não e como vai ficar o FPS. Vamos lá, então, pessoal, memórias instaladas. Chegou a hora da gente entrar na BIOS, fazer o overclock no processador, na placa de vídeo e também nas memórias. Eu já quero adiantar o seguinte. Eu testei só entrar, ligar o XMP para 3600 e não funcionou. Funcionou abaixando para 3466. Essa é uma limitação desse processador em específico. Mas, mesmo assim, vamos lá, vamos acessar essa BIOS aqui. Eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. É muito simples aí para colocar um overclockzinho. E a gente vai descobrir se isso aqui vai dar diferença ou não realmente. Temos a tela da BIOS. E vamos lá. Advanced Frequency Settings. A gente dá um enterzinho aqui. E vamos lá. GFX Clock Frequency. Essa é a frequência da placa de vídeo. O padrão é 1400, vamos colocar para 1600. Core Voltage. É a tensão da placa de vídeo integrada da PU. CPU Clock Rate. Vamos colocar ele a 4 GHz. E aqui a gente vem, liga o XMP. Porém, depois, a gente vai ter que colocar a memória em 3466 manual. O resto é só manter e pronto. Já está feito aí o overclock. A gente vai salvar e reiniciar. Entrar dentro do Windows e aí começar os testes. Eu vou começar na mesma ordem de novo. Primeiro o Rainbow Six, no baixo, no médio. Depois o CS e aí o PUBG para a gente fechar. Vamos ver se realmente vai ter uma mudança muito grande. O meu editor deve colocar para vocês na tela com overclock e, aliás, com overclock e sem overclock depois no final do vídeo para que vocês possam comparar. Bom, estamos aqui dentro do Rainbow Six. Vocês já podem acompanhar lá em cima. Nossa placa de vídeo está a 1600 MHz agora. O Ryzen 3400G a 4 GHz. Nós temos também a taxa de FPS. E vamos repetir aí os testes que a gente fez na primeira rodada sem overclock. Lembrando que vai ficar bacana aqui nesse jogo porque ele tem um benchmark fixo. E aí o meu editor vai poder colocar no final lado a lado para que vocês possam comparar o desempenho sem overclock e com overclock. Uma exibição, Full HD, gráficos, tudo no baixo. Ok. Análise de hardware. Vamos só esperar então agora o teste concluir para ter o resultado. Temos aí o resultado. Média de 96. Aumentou muito, né? A média geral aqui de 96. Muito interessante isso aí. O que significa basicamente o seguinte. Agora você tem um computador aí que roda Rainbow Six no baixo e Full HD para 75 Hz com sobra de FPS. Ou seja, em qualquer situação muito difícil cair de 75 FPS. Vamos lá então rapidamente para testar agora o jogo no preset do médio. Para a gente ver a diferença. Será que ele segura 75 FPS? Para que alguém que tem um monitor de 75 Hz consiga jogar? Vamos descobrir aqui agora porque o ganho no baixo foi muito interessante. Mas será que no médio vai subir bastante também? Olha só. 70 FPS, hein? Nessa parte da cozinha eu lembro que caiu para uns 53, 55, alguma coisa assim. Olha só agora. 62. Cravou no 62. 64. Já subiu. Mesmo com um monte de boneco na tela. Já subiu FPS. Não caiu de 60 aqui no médio com esse overclock agora. Vamos só aguardar aqui o final do teste. Para que a gente possa ver o resultado. Mas o desempenho está muito interessante. Eu não diria que dá o tempo inteiro ali para se jogar com 75 Hz, né? Porém, ficou realmente uma coisa muito legal. O desempenho aumenta bastante. É impressionante que a gente consegue fazer com overclock. Mas é claro também, pessoal, que o que mais conta aqui é a frequência mais alta da RAM. Por isso, olha só. Eu sei que é caro. Mas investe em RAM mais rápido. Olha só. Temos o resultado final. Média geral 74,5. Mas tem quedas aí para casa dos 60. Então para 75 Hz ainda não dá. Mas você continua jogando sempre acima de 60 ao que tudo indica. E agora, vamos para o próximo jogo aí que vai ser o CSGO. Vamos nessa então. CSGO vai ser o mesmo esquema. Vamos testar em servidor de retake. Que tem 9 players. Que simula ali o seu desempenho em competitivo, né? 5 contra 5. Vamos ver se eu consigo achar um mapinha da Mirage. Para que a gente consiga ver no mesmo mapa do que foi o teste anterior, né? Mas é meio complicado. Lembrando, é claro, que sempre as condições de teste aqui no CSGO no canal, desde que eu comecei a postar teste, é sempre Full HD no low. Só deixando renderização multinuclear ativada. Então, vocês estão conferindo aqui, rapidamente. Tudo no low. Só renderização multinuclear ativada. Só tirar o Afterburner para que eu consiga encontrar aqui um retakezinho. Vamos lá. Retake. Tem vários servidores aqui. Mirage. Será que o ganho vai ser grande, pessoal, no CSGO? No Rainbow Six deu um belo bump, né? Ficou uma coisa bem interessante, principalmente no low. Esse aqui é o tempo. Olha só, o FPS está muito mais alto, hein? Está muito mais alto o FPS. Está bizarro até. Essa explosão da C4 caiu para 111. Estamos na casa de 160, 140, 200 agora. Isso aqui é retakear, né? Mas melhorou sim, hein? Ah, pegou no cara, Gaê. Ah, 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 ah. Fala assim. Ih! Estou varado, hein? Agora já estou de terra. Na outra rodada tinha... Outro teste, né? Tinha os caras indo pelo tapete. Aqui, vamos ver se eu consigo pegar alguém. Ué, não vai vir ninguém pelo tapete mesmo? Nossa, já passou ele. Legal. Ah. Vou lotar a C4 e o cara avançou o van, né? Acho que está... Nossa, 5 contra 3 só. Mas o FPS está muito bom. O FPS realmente está gostoso. Sempre fica um cara na Nilba aqui. Olha lá. O cara está lá. Cadê? Areia, areia, areia. Morreu. Retakear de novo, hein? WPzinho. Nossa. Olha o cara passando lá. Não deu para pegar ele. Tem gente ali já. Vamos, Lutov, hein? Vai, vai, vai. Nossa senhora. Mas está bom. Esse é o desempenho do CSGO agora com esse overclock e memórias mais rápidas. Bom, e agora nós vamos aí para o último joguinho da série. Primeiro vídeo da série MD2 aqui. Que é o PUBG. Vamos abrir por aqui. Será que ele vai aguentar rodar em Full HD? Será que em pelo menos 1600 por 900 vai? Ou será que vai ser de novo em 1280 por 720? Vamos descobrir isso aí. Vamos lá. Full HD no low. Mesmo preset. Não mexi nisso. Só vou ter resolução para Full HD. Sun Rock, né? Sun Rock. Olha só. Galera, está em Full HD, hein? Está em Full HD isso aqui. É, tem quedas. Claro que tem quedas de 60, mas Full HD. Cara, que diferença grotesca. Pitoresca. Como é que pode, meu? Memória mais rápida e overclock fazem muita diferença nisso aqui. Parece mentira. Vamos dar a queda ali no avião. Vamos ver qual é a queda do jogo. Porque realmente está bizarro. Não esperava isso, não. Olhando para o lobby, 60 FPS. A gente sabe que quando vê boneco o bicho pega? Será que na grama cai? Vamos ver na grama. Na grama cai, ó. Interessante. A grama tão de Sun Rock pesada. Mas ali naqueles outros ambientes, né? A gente viu que estava na casa dos 60. Agora na casa dos 50. Realmente na grama aí, o bicho pega, ó. Só que está em Full HD. Vamos lá. Aviãozinho. Vou dropar em qualquer lugar. No primeiro que eu achar, só para a gente poder já testar isso aqui. Vamos lá para o drop aqui. É assustador realmente, pessoal. Memória mais rápida e overclock fazem muita diferença. Estou bem impressionado, para ser sincero. FPS bem baixo agora. No outro teste também. Nessa parte da queda, ele abaixou bastante. Claro que rodando o PUBG normal com esse desempenho, o PUBG light você vai jogar numa boa. Dando risada em Full HD aí. Dando risada mesmo. Bom, esse aqui, o desempenho Full HD está bom. Está na casa dos 60. Sinceramente, eu não vou nem testar 1280 por 720, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu estou vendo ali na casa dos 50 agora. Vou só dar um. 51 foi a mínima. Vou testar uma M4. Legal. 56. 1.600 por 900 é o que a gente vai testar agora. Menos que isso, vai ter mais FPS. Nossa, está uma delícia. Agora está uma delícia. Estou sentindo bem mais liso. Mesmo assim, para quem quiser se aventurar, você consegue jogar em folga dele. Em 1.600 por 900, ficou bem legal mesmo aqui a parada. Mas é isso então. Esse é o teste do PUBG. Então pessoal, o que vocês acharam? Dá para acreditar um computador sem placa de vídeo fazendo esse piseiro todo? É realmente impressionante, né? Eu vou mostrar para vocês agora aqui na telinha ou o interior dele e falar mais um pouquinho sobre ele para que a gente possa finalizar aqui o vídeo. Este aqui então é o nosso setup do PC baratinho. Só para mostrar para vocês. Cougar GMNM, VTC500 da Cougar. Aqui são as memórias de 2666 e aquelas de 3.600 que a gente acabou tendo que usar em 3.466. Placa mãe, a B350M. E esse aqui é um SSD de 512 GB. Mas SSD não muda o desempenho, tá? Eu só coloquei um SSD grande aqui para poder baixar vários jogos ao mesmo tempo. Para poder acelerar a velocidade dos testes. Para não ter que baixar um jogo, deletar e depois baixar de novo outra coisa. Enfim, eu consegui instalar tudo o que eu preciso para a gravação dos vídeos. Nesse SSD. Então facilita um pouco a minha vida. Mas esse é o take do PC baratinho. Então, o que acontece? A metodologia que eu tenho sobre PC baratinho, teoricamente, não é tão baratinho assim. Claro, um PC na casa de 2 mil reais ou até mais do que isso se você for investir em memórias mais rápidas. Mas é tipo assim, você está preparado para qualquer tipo de upgrade no futuro. Porque a placa mãe dele vai ter um Ryzen 3800X. Já comprando memórias rápidas, você não precisa gastar com memória de novo no futuro. Então muitas das coisas que você comprou, você já vai sair jogando legal, gastando um pouquinho a mais. E para o futuro você está ready. O computador está pronto para você investir só em uma placa de vídeo e em uma troca de processador. O resto você mantém. Então essa é a minha metodologia do PC baratinho. E eu gostei bastante do desempenho do 3400G. Mesmo em estoque, apesar que, poxa, não é tão fácil fazer overclock. Acho que qualquer pessoa que tem essa mesma placa mãe e o mesmo processador vai conseguir fazer overclock nele e na GPU numa boa. Mas assim, gostei muito do desempenho dele, mesmo em estoque. Achei realmente muito interessante. E eu quero saber agora de vocês. O que vocês acharam? Vocês gostaram do desempenho desse processador por aqui? Eu esperava menos, para ser bem sincero. Eu achei bem interessante. E dá ali para se divertir, entrar um pouquinho no mundo da jogatina. Até que você possa comprar uma placa de vídeo, fazer um investimento um pouquinho maior que agora talvez não dê para você. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para que você continue acompanhando mais novidades dessa por aqui. Lembrando que vai ter a parte 2, vai ter a parte 2 dessa melhor de 2. Testando ali, vamos testar ali o LOL, Fortnite e o Dota também nessa mesma circunstância.